Retidos na Fronteira. Esconderijo Inusitado. Na área de inspeção, um homem que recentemente cumpriu 20 anos de prisão por tráfico de metanfetamina foi flagrado por um raio-x. É, o motorista tem condenação por narcóticos. Ok. Faça uma, 100%. Entendido. Ok. Olá. O senhor está trazendo alguma coisa do México? Nada. Para onde está indo? Houston. E esse veículo é seu? Sim. E tudo dentro dele pertence ao senhor? Sim. Ok. Agora preciso que o senhor dirija até onde está a placa par e na linha branca. Ok. Quando a luz ficar verde, o senhor espera do outro lado. Alguma pergunta? Não. Tudo bem. Ele afirma ter ido ao México visitar a família naquele dia. Mas com 50% dos traficantes reincindindo, há motivo para dúvida. Então, agora vamos olhar a imagem para ver se saiu alguma coisa. Dá para ver alguma anomalia? Sim, os pneus. Os pneus? Sim. Bem aqui. Ok. Dá para ver a densidade diferente ao redor dos pneus. Então, eu vou avisar o pessoal. O senhor está portando facas ou alguma outra coisa que queira declarar? Nada. Ok. Então, por favor, fique bem aqui. Mãos para trás. O suspeito foi detido. Encontramos algumas anomalias nos pneus da caminhonete, então vamos levá-la. Vai ficar em uma área de segurança. A caminhonete é levada para um local seguro, até que uma equipe especializada chegue para remover os pneus. O motorista permanece sob custódia. Deste lado já está tudo bem, mas... Verifique do outro lado também, por favor. Agora eles vão tirar um dos pneus traseiros da caminhonete. Normalmente, nós encontramos metanfetamina nos pneus. De vez em quando, pegamos um pouco de heroína misturada, então vamos ver o que vai estar aí hoje, mas é muito provável que seja a metanfetamina de novo. Não são apenas pacotes jogados dentro dos pneus que ficam chacoalhando e se movendo. Eles têm uma estrutura no meio dos pneus, então quando eles giram os pacotes, os pacotes não se movem. Agora temos que ter paciência, porque é uma hora por pneu. Então isso vai durar a noite toda. A maioria das drogas ilegais nos Estados Unidos é contrabandeada através desses portos de entrada, disfarçadas para enganar os policiais. Para os cartéis, não existe uma única parte de um veículo que não seja um compartimento em potencial para narcóticos. Com os traficantes constantemente inventando novas e engenhosas formas de contrabando, as tendências estão sempre mudando. Agora, essa aqui é a tendência, não vemos mais os pacotes jogados dentro dos pneus. Então esse aqui é o compartimento que não é de fábrica e podemos ver que eles têm um de cada lado. E geralmente quando abrimos, vimos os pacotes individuais distribuídos por toda a parte. Então é isso que segura o pacote no meio do pneu e impede o movimento. Agora eles vão cortá-lo e em seguida vão abrir e vamos conseguir descobrir qual droga está escondida. Feito de aço flexível, o cartel construiu este pneu para transportar muitas cargas de drogas através desta ponte. Quantas vezes esses pneus atravessaram no passado é impossível saber. Mas para os traficantes perder um par de pneus de contrabando é simplesmente o custo do negócio. Os cartéis são algumas das organizações criminosas mais eficazes do mundo. Usando técnicas criativas que estão sempre evoluindo. Para manter suas empresas ilegais um passo à frente da polícia. Com uma roda aberta e faltando três, os policiais têm uma longa noite pela frente. Esse é o nosso aparelho Gemini. O nosso kit de teste. Vamos seguir em frente e ver se conseguimos coletar uma amostra de um dos pacotes para poder descobrir que tipo de droga está escondida. Tecnologia sofisticada é criada para cenários exatamente como esse. Esta máquina usa um laser para detectar mais de 10 mil compostos químicos. Está processando, então eu acho que esse vai ser positivo para a metanfetamina. Enquanto os mecânicos estão tirando o segundo pneu, vamos seguir em frente e fazer uma imagem dos que ainda estão na caminhonete. Vamos testar só para ter certeza. Esse raio-x portátil pode ver através de todos os tipos de materiais, incluindo borracha. A tecnologia evolui, assim como as nossas ferramentas. Temos equipamentos ótimos. E revolucionou a maneira como a alfândega e proteção de fronteiras detectam itens ocultos. Vamos ver o resultado. Aqui deu positivo também. Agora vamos determinar o peso das embalagens. Extraímos seis pacotes do primeiro pneu. Todos acabaram dando resultado positivo para o teste de metanfetamina. E com isso, podemos obter uma estimativa aproximada do peso total dos pacotes dos quatro pneus. Pronto. Vamos levar para lá. O uso da metanfetamina é galopante nos Estados Unidos, com 15 milhões de pessoas admitindo terem usado pelo menos uma vez. As overdoses dispararam recentemente, provocando 13 mil mortes só no ano passado. Estão nivelados. 18,14 quilos. É muito provável que todos estejam iguais, assim mantêm o equilíbrio de todos os pneus, para que não haja inconsistências quando eles estão dirigindo. Encontrar uma carga substancial como essa é um ótimo final para um longo dia. Isso vai afetar a vida de alguém de uma maneira positiva. Próximo pneu! Todos os quatro pneus juntos contêm um total de 80 quilos de metanfetamina. Depois de retirada, distribuída e vendida, teria lucrado 5 milhões de dólares ao cartel. Atenção! E aí E aí E aí